A Série B é um campeonato muito parelho, muito igual. Acho que esse ano vai estar ainda um pouco mais difícil pela quantidade de jogos e volume de jogos. Então, um grupo que conseguir ser mais homogêneo e se preparar bem e fazer principalmente o dever de casa, brigar em cima. Tenho muita fé que a gente está nesse caminho e espero que a gente possa galgar essa Série B e o nosso espacinho lá em cima. Eu sou suspeito para falar do Alan, é um cara, para mim, exemplo. Fora de Série, a gente tem um jeito de pensar um pouco, um pouco não, é muito parecido. Antes de qualquer coisa, eu sou muito grato a ele, por ele estar... Desde o ano passado a gente sempre conversou muito e esse ano eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele como treinador. Então, é o meu modo de enxergar, a minha ótica no futebol é um cara que está só começando, é um excelente treinador. Os métodos e formas dele trabalhar e enxergar o grupo para o campeonato é incrível. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir unir isso para fazer uma excelente campanha e só tenho expectativas maravilhosas em relação a isso. Eu só tenho a agradecer ao elenco, a confiança do grupo em mim, não só do grupo, mas do clube, da torcida. Isso contribui muito para essa fase. Em relação ao artilheiro, é um momento de sorte, vamos dizer assim, que o meu foco, minha função é defender e fazer com que o Paraná receba menos números de gols possíveis. Com certeza, são nove grandes reforços para a gente, tem somado muito, tem agregado muito no dia a dia. Como eu falei, os trabalhos que o professor Alan passa, isso ajuda muito a deixar o elenco muito homogêneo, todo mundo no mesmo nível. E esses nove chegaram para somar muito com a gente. A gente sabe dessa caminhada que vai ser árdua, difícil e com certeza eles vão contribuir muito para a gente. E aí Obrigado.